Atenção! 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 Só o amigo depois, na segunda colocação, talvez de Encimum. Uma luta pelo terceiro posto, até o último, número 7, Spin. O resultado do oitavo páreo, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea. Largou e acabou o número 3, só o amigo, sob a monta de Igor Ribeiro Mendes, aprendiz de segunda categoria.